Hum, hoje vamos relembrar um grande sucesso da TV brasileira, a Padroeira, uma das poucas novelas religiosas da TV brasileira e da TV Globo, mas que conquistou o Brasil em 2001. Bom, grandes atores, grandes personagens, até porque falava da Padroeira do Brasil, mas alguns já partiram. Então vamos curtir, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, a Padroeira começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Hoje é dia de matar a saudade da novela A Padroeira, de Valsir Carrasco, que foi ao ar em 2001, contando a história da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. No elenco, Débora Seco, Luiz Baricelli, Maurício Matar, Mariana Chimenez, Murilo Rosa, Rodrigo Faro, Patrícia França, Elisabeth Savala e bons, excelentes atores. Nessa história que conquistou o Brasil, teve uma reviravolta, a mocinha ficava com o vilão ou com o mocinho? Bom, o público decidiu, e eu não vou fazer spoiler, mas grandes atores participaram dessa história e marcaram a TV brasileira nessa novela e em várias outras. Então vamos conferir. Vamos lá, começando essa homenagem por um grande ator, Cecil Thierry, que viveu o Capitão Antunes em A Padroeira. O ator faleceu em 9 de outubro de 2020, aos 77 anos, vítima de complicações com o mal de Parkinson. Ele, filho de uma grande dama do teatro e da TV brasileira, Tonha Guerreiro, conseguiu seu brilho próprio. Fez papéis que encantaram o público em Roda de Fogo, A Próxima Vítima, Poder Pararelo. Ele que trabalhou em vários canais. Na Record, A Padroeira foi sua última novela na Globo. Se eu fosse você, foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas a gente não esqueceu. Chica Xavier foi uma das melhores atrizes brasileiras, por que não, de todos os tempos. Em A Padroeira, ela deu vida a uma feiticeira, a feiticeira da floresta. A atriz, infelizmente, nos deixou em 8 de agosto de 2020, aos 88 anos, vítima de câncer do pulmão. A novela de Cheyenne e as empreguetes, cheias de charme, foi seu último trabalho na TV em 2012. Mas Chica brilhou no cinema, brilhou no teatro, fez novelas como Esperança, Por Amor, Cara e Coroa, desde a década de 1960, 70, encantou a TV. Cláudio Corrêa e Castro é um dos atores que sempre aparece aqui nos vídeos. Ele viveu o Tom Agostino de Miranda em A Padroeira, mas trabalhou em muitas novelas da TV Globo, mais de 50. O ator faleceu em 16 de agosto de 2005, aos 77 anos, vítima de falência múltipla. Senhora do Destino, sucesso de 2004, que encantou a TV brasileira com Suzana Vieira, foi sua última novela. Mas ele também foi do drama ao humor, fez zorra total com Panacan, viveu um padre, Aliás, viveu vários padres, como o padre na novela Tieta, que encantou o Brasil em 1989. Fernando Almeida deu vida ao segundo Gil da história dele na TV brasileira. Viveu o Gil em A Padroeira e também em Vale Tudo. O ator foi brutalmente assassinado após um baile funk no Rio de Janeiro em 4 de abril de 2004, super jovem, 29 anos. Ele brilhou em várias novelas, como disse, Vale Tudo, Malhação, Vila Magdalena e A Padroeira. Esse sucesso da TV brasileira foi seu último trabalho, infelizmente, da TV brasileira. Muita gente lembra com saudade do Gil lá em Vale Tudo e também, claro, do Gil de A Padroeira. Teve também Ida Gomes, essa polonesa que chegou no Brasil na década de 1920 e encantou em vários papéis da TV brasileira. Em A Padroeira, ela deu a vida zuleica. A atriz faleceu em 22 de fevereiro de 2009, aos 85 anos, vítima de parada cardíaca. Brilhou em várias novelas, como Esquecer as Irmãs, em O Bem Amado. Ela também fez malhação, brincou com jovens, atuou em Pé na Jaca. Seu último trabalho na TV brasileira, infelizmente, foi dois anos antes de falecer. A novela das 21 horas, duas caras. Quem também faleceu super jovem e participou da novela Padroeira foi o ator Norto Nascimento, que deu vida aos Zacarias. O ator, infelizmente, faleceu aos 45 anos, em 21 de dezembro de 2007, vítima de infizema pulmonar. Ele, poucos anos antes de falecer, deixou de fumar, mas, infelizmente, ainda se tornou uma vítima do cigarro. Maria Esperança, em 2007, foi seu último trabalho, dessa vez no SBT. Mas na Globo, ele também brilhou em As Filhas da Mãe, Brava Gente, fazia novela desde a década de 1980. E, até hoje, muita gente lembra com saudade. A gente também lembra com muita saudade, e essa saudade vai durar muitos anos, do ator Paulo Goulart, marido da Nissete Bruno. Ele deu vida ao Dom Lourenço de Saia, Padroeira. Ele faleceu em 13 de março de 2014, aos 81 anos, vítima de câncer. O Tempo e o Vento, do mesmo ano, foi seu último trabalho para a TV brasileira, mas ele também fez Loucos por Elas, Tititi, Roda de Fogo. Vale lembrar que tinha sua própria companhia de teatro, onde estrelou mais de 50 peças. 50 também é o número de novelas. Bom, ele fez muito mais que isso durante seis décadas trabalhando na TV brasileira. Para encerrar nossa lista, uma super atriz. Ela que deu vida a Úrsula Paz, minha padroeira, e eu na Magalhães. Essa mega, ultra atriz faleceu em 20 de outubro de 2015, aos 80 anos, com problemas cardíacos. Sangue Bom foi seu último trabalho na TV em 2013. Ela também brilhou em várias outras novelas, como Tapas e Beijos, Tieta, Paraíso Tropical. Bom, Iona Magalhães é uma daquelas atrizes que você, com certeza, tem um personagem ou uma novela que ela trabalhou, que marcou a história da sua vida ou da vida de alguém. Uma das grandes damas da TV brasileira. E aí, gostou de relembrar a Padroeira, esse grande sucesso da TV? Tem mais outras 50 novelas para relembrar aqui no nosso canal. Você também pode pedir que novela você gostaria de relembrar. Curte, comenta, compartilha. Plata social.